Bom dia! Hoje nós vamos fazer aqui uma carne moída. Como nós estamos assim no tempo de não desperdiçar, eu resolvi fazer aqui uma carne moída com creme de milho. Eu estou ali cozinhando uns milhos, que já estamos reaproveitando. Já tem uns dias, mas não queremos jogar fora. E estamos aqui preparando. Com certeza. E eu estou fazendo aqui um suco de laranja. Bom, meu marido me ajudando, graças a Deus, né? Que assim, eu fiz uma cirurgia, então eu não tenho mais tanta habilidade como tinha antes. E ele é o meu ajudante. Ele é o meu ajudante. Aí vai o que? Vai o milho? É, eu vou colocar no fogo agora para ela dar uma cozida, enquanto o milho está alinhando. A carne moída temperada, né? A carne moída temperada aqui eu coloquei alho, coloquei cominho e colorau, né? Por enquanto. E aí vou começar a cortar aqui e acrescentar cebola, pimenta de cheiro, um pouquinho de coentro. Aí tu vai botar o que? Passar o milho no liquidificador, é? É, depois que ele cozinhar ali, eu vou passar o milho no liquidificador e vou jogar. Mas essa é a invenção sua, né? Porque essa receita eu não tenho. Essa é a invenção minha, eu que estou inventando aqui agora, para não jogar esses milho fora. Muito bem, vamos aproveitar, né? Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar porque... É tempo de aproveitar, né? Dá um clique aí, dá um clique aí, dá um clique aí. Dá um clique aí, dá um clique aí. Bom, gente, a panela já tá ali, dá uma olhadinha ali, ó. Mostra ali como é que tá a carne, que ela tem que ficar bem cozidinha. E aqui, ó, eu vou cortar o milho para poder bater no liquidificador. Esse milho, ele sobrou ontem do jantar, então eu não quero jogar fora. Eu quero aproveitar. Bom, falar a verdade, gente, eu não sei fazer creme de milho, mas... Tá cheirando aqui, né? Eu quero inventar alguma coisa aqui. Então, ó, aqui já tá a cebola. Cortei aqui a cebolinha, já tá cortadinha aqui a cebolinha, que eu vou refogar a cebolinha na panela. Bater esse milho aqui no liquidificador com creme de leite. Ah, pode ligar essa carne? Não, deixa secar mais um pouquinho. Aí, eu vou bater no liquidificador, vou mostrar pra vocês direitinho como é que faz. E depois nós vamos ver se testou. Ok. Bom, gente, ó, tem que a carne ficar assim, ó, bem sequinha, bem sequinha, porque ela agora, ela já está no ponto. Então, agora nós vamos bater o milho, o milho com uma caixinha de creme de leite e a mesma medidinha de água, viu? Bota? Vamos dar bota o milho, então vamos bota o milho. Vamos dar uma caixinha de creme de leite e a mesma caixinha, a mesma medidinha de água. Água, viu? Então, agora nós vamos bater, vamos dar uma pausazinha pra não fazer tanto barulho. Pronto? Olha, gente, olha o ponto que ficou Ó, é isso aqui que tem que ficar, tá? Como se fosse uma canjica, uma pamonha Não pode ficar muito mole e nem pode ficar muito duro Viu? Então agora eu vou refogar ali na panelinha A cebola, né? Com cebola, um fiozinho de óleo, de azeite Viu? Muito bem Ó, gente, um fiozinho de azeite Baixar o fogo aqui, né? Um fiozinho de azeite Bem legal Vamos colocar aqui a cebola para refogar Isso aqui vai ser o almoço de sequeira hoje, né? É o almoço de sequeira Toda quarta, viu, gente? Toda quarta nós vamos ter aqui um almoço de sequeira Muito bem Aí eu vou engordar Não, você não vai engordar porque é um pouquinho light Então aqui vamos deixar refogar Podem deixar me refogar aqui que eu quero que veja assim Como que elas vão ficar assim, meia transparente Que é isso que dá o charme É uma cebola refogada Aí nessa cebola tu vai acrescentar o milho? O creme do milho? É, o creme do milho Vou acrescentar o creme do milho aqui Vou dar uma consertadinha no sal Acrescentar o sal A carne moída já está pronta A carne moída, ó, gente, já está aqui, ó No jeito, ó No jeitinho Temperada Temperada Deliciosa Hum Que cheiro gostoso Dá vontade de comer Pena que não dá pra sentir o cheiro daí, gente Mas só uma delícia Uma delícia Ó, observe que a A cebola, ela vai mudando de cor Ela vai ficando transparente, ó E é isso que eu quero Que ela fique transparente Então, o legal é isso aqui É uma coisa louca, gente Que eu estou fazendo aqui só pra não perder esse milho de ontem do jantar Mas vai ficar bom Mas vai ficar Só o cheiro Vai ficar O cheiro já está Demassa Eu já estou com fome, já E Siqueira já está aqui com fome Então, vamos agora pegar O creme de milho Batido com creme de leite Ah, gente, ó Eu acrescentei mais um pouquinho De água, viu? Eu acrescentei mais um pouquinho de água Mas dá Isso Que é pra mostrar melhor aí Mas tá mostrando, tá bom Vamos baixar aqui um pouco Um pouquinho Mas tá ficando ótimo Delícia Delícia, delícia Eu nunca vi não Essa é a primeira vez que eu estou vendo Eu estou inventando, meu filho Eu estou inventando É carne moída com temperada com creme de milho, né? Creme de milho É um creme de milho verdadeiro Mas é uma coisa parecida aqui Um creme de milho, uma coisa parecida Então, vamos tirar aqui tudo Bom, gente, não precisa você passar Não precisa passar na peneira, né? Não, 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 não Nada de peneira É só passar no liquidificador Ele tem que ficar grosso assim Tem que ficar grosso Tem que ficar grosso Porque vocês vão ver como é que ele vai ficar Quando colocar a carne moída aqui, ó Quando colocar a carne moída Vai ficar tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Então aqui, ó Vamos dar um pouquinho de sal Só uma arrumadinha aqui no sal Uma pitada de sal Porque a carne já tem sal Já está temperadinha, né? Então vamos aqui só temperar Como o milho já está cozido Então eu não vou ter a preocupação De ter que cozinhar o creme, né? Eu não vou ter a preocupação De cozinhar o creme Porque também eu nem sei Como é que se faz esse creme de milho Gosto, já comi, mas Não sei como é que faz Mas aqui eu sei que o milho já está cozido Batidinho com água Com creme de leite Com uma caixinha de creme de leite, viu, gente? Uma caixinha de creme de leite toda Da sua preferência, né? Você escolhe a marca aí Que você gosta O que você achar melhor, gente Não precisa comprar a chique, não Viu? A mais cara, não Compra aí a mais em conta Que você tem condição Que aqui tudo é É no que a gente tem condição Então agora, ó Deixa eu mudar a posição Para demonstrar melhor Pera aí, deixa eu passar para o outro lado Olha aí, gente Passar para o outro lado aqui Olha, olha só A belezura disso A belezura disso Ai, que delícia Daqui a pouco o Marcos vai fazer o prato Preparar o prato Vai tirar uma foto bem linda Vai colocar no Instagram Para vocês verem Porque esse vídeo aqui Ele vai para o YouTube Viu? Para o canal Plante o Planeta Porque isso aqui, gente A gente está reaproveitando Coisas para não jogar fora Não jogar fora nada A gente não pode mais estar jogando fora nada Tem que reaproveitar tudo É igual o vídeo do sabão que a gente fez Joga o óleo fora Isso acaba com os lençóis freáticos E não pode Pronto, ó Aqui já está no ponto Já está no ponto? Aqui já está no jeito, viu? Vamos dar uma pausazinha Vamos dar uma pausa Vai se colocar o prato E depois vocês vão ver Vai fazer uma saladinha também? Uma verdurinha? Vai ter uma saladinha Vamos fazer uma saladinha também Ok? Bom, pessoal Agora é o seguinte Chegou a melhor hora Se queira agora vai montar o prato Entendeu? E vou provar A receita Da carne moída Com o creme de leite, ok? Vamos lá Vou começar, gente É comida simples Mas é que a gente tem que aproveitar, gente Aproveitar para não desperdiçar Veja só aqui Eu vou botar um pouquinho do feijão O feijão já está pronto aqui O feijão já está pronto Aqui eu vou botar um pouquinho de arroz O arroz também já está pronto O arroz Tem que pegar o arroz aqui Agora eu vou botar Acrescentar aqui A carne moída Com creme de milho Feito com creme de leite Vou botar uma saladinha aqui Vou botar uma saladinha aqui Vou acrescentar uma saladinha A saladinha já está pronta, gente Um vinagre Com azeite de oliva Um alfacezinho Comidazinha leite Agora eu vou provar Mais uma, gente Vocês estão Estão servidos? Vou provar Isso aqui é o almoço E se queira de hoje, hein? Deixa eu provar aqui Para ver Olha, gente Está o seguinte Assista o vídeo Se você gostou dessa receita Gente, está uma maravilha Está uma delícia Se você gostou dessa receita Aqui, gente Dá aquele like lá O like Compartilhe o vídeo Com os amigos Com a família Se inscreva no canal E toque o sininho E um abraço Até o próximo vídeo Ok, meu irmão?